hoje eu tô feliz todo dia motivo de felicidade primeiro porque estamos juntos hoje agora nesse momento eu vou mostrar para você uma planta que vai nos ajudar nesse tempo de crise que essa praga que está por aí é uma planta que vai aumentar sua imunidade muito rápido além disso tem antioxidante vitamina em geral muito top onde você pode desfrutar tudo isso e aumentar a imunidade do seu corpo se tornando forte agora outra coisa outro recadinho para você que a semente ainda está funcionando o correio não fechou semente de graça de várias posso dizer muitas variedades para você me chama no zap já tá aparecendo aqui você é mais do que especial metralho like compartilha se calde paraquedas vem se inscrever agora vem comigo conhecer que beleza de planta esses dias de crise você deve colocar essa planta aqui na sua casa hoje eu vou te falar tudo sobre ela manda esse like compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas porque essa planta aqui para algumas culturas é até mágica originária é posso dizer da ásia europa mediterrânea direto para sua casa os gregos consideram considerava muito tempo que devido a sua o seu cheiro era tão maravilhoso que provocava nas pessoas felicidade pessoal esse cara aqui é o glorioso e famoso orégano aquele tempero que a gente coloca na posso dizer na pizza principalmente nesses alimentos e também outros esse cara aqui ele tem uma propriedade medicinal extraordinária que eu vim compartilhar com você devido à crise que a gente está vivendo hoje em dia por causa de um vírus chamado coronavírus e ele não te livra disso mas ele vai equilibrar a sua saúde e permite que você tenha uma boa imunidade isso vai contribuir para que você sobreviva e passe juntos em você nessa fase vem descobrir o que esse cara que traz em primeiro lugar essa planta é um anti-inflamatório natural tá na sua composição ela é um anti-inflamatório poderoso ajuda presta atenção se você dá um google sempre vai ver a primeira coisa que esse cara que traz pode ajudar reduzir infecção viral entendeu se você não entendeu coloca nos comentários aí que eu vou te explicar outra combate câncer tratamento ele ajuda ele é demais além disso pode ele é fungicida além de tudo isso ele é rico em antioxidantes e tem muito mais que você pode pesquisar é uma planta medicinal e ao mesmo tempo aromática iza aqui como eu faço para ter isso aqui na na minha casa provavelmente agora é difícil porque você não pode sair mas você pode encontrar o extrato disso daqui no supermercado e tomar o chá a folhinha seca onde todos esses benefícios vão para você porque hoje em dia não dá pra gente ficar saindo mas como eu já tenho e muita gente que eu ajudei até em casa tá tomando isso aqui principalmente as senhoras estão tomando isso aqui para ter uma boa imunidade e para a gente pressa praga não pegar em cada um de nós então tá uma planta com essa fase passar o que que você precisa fazer vai numa floricultura quando tudo já tiver normal você compra ou você pode pegar é com um amigo seu quando a gente não tiver mais nessa fase de coronavírus vai na casa dele pega um galho em terra e ela começa a se multiplicar eu utilizo aqui numa frutífera que é um pé de figo que já produziu muito então eu tenho o orégano aqui em cima tem um figo você pode fazer isso mas isso aqui é o melhor da natureza o melhor do criador pra você compartilha não essa página não essa planta com seu amigo solta o like para que todos possam ver que existe alimentos que podem contribuir para nossa saúde e melhorar nossa condição atual fica na paz de cristo jesus ea mãe tem um vídeo top pra você